O Rio Grande do Sul já registra um balanço positivo da Copa do Mundo no Estado. A expectativa inicial de receber 200 mil turistas durante o Mundial já foi superada, com a chegada de 350 mil visitantes até agora. Eles estão por aqui. A presença dos estrangeiros na cidade-sede da Copa do Mundo e em municípios vizinhos gerou investimentos à população. Antes do início do Mundial, 80 milhões foram destinados só para o reaparelhamento dos órgãos de segurança do Estado. É um processo rico, desafiador e que nos leva inclusive a ganhos futuros. Tem um processo de promoção da imagem do Estado, da cidade-sede de Porto Alegre, das cidades da região metropolitana que viveram esse ambiente. Um exemplo é Viamão, que recebeu a seleção do Equador e que lá também foram investimentos importantes na projeção da cidade. Nós tivemos uma série de eventos que se caracterizaram nessa relação da Copa do Mundo com a vida do Estado do Rio Grande do Sul. Investimento também nos mais de 60 mil profissionais da área do turismo, bares, restaurantes e outros serviços que têm se destacado no Mundial. O Comitê Gestor da Copa trabalhou com todas as 32 secretarias do governo. Construímos junto com o setor uma ação avançada. A Fundação de Recursos Humanos também investiu na própria Brigada Militar, a própria CE, quer dizer, todos os quadros envolvidos na gestão da Copa do Mundo participaram desse processo. Tem uma participação muito importante da Procer. Já para este pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Copa também deixará sequelas na cidade. Integrante de um grupo que estuda os impactos do Mundial em Porto Alegre, ele afirma que famílias com menores condições financeiras são prejudicadas com a valorização imobiliária. O mercado imobiliário acaba exigindo áreas novas e populações mais pobres que residiam nessas áreas numa situação mais precária, sem um título de propriedade e tal, sofreram com remoções. Temos as atingidas pela questão do aeroporto, que lá na Vila Dick, Vila Nazaré, e que acabaram não sendo, as obras do aeroporto não saíram, mas as famílias foram retiradas. E temos ali um núcleo muito grande também de famílias ali na Avenida Tronco. As famílias atingidas pela Copa do Mundo, nós podemos colocar mais ou menos 5 mil famílias aqui em Porto Alegre. Mas ainda sobre as maravilhas da Copa, fica também a imagem do país para o restante do mundo, de pessoas curiosas, alegres, com certa pressa. Gaúchos e gaúchas que viram a Copa e a festa da Copa mudar a rotina de Porto Alegre e às vezes acontecer até no próprio quintal, como na Cidade Baixa, em que o grande número de estrangeiros bloqueou ruas e alterou horários do comércio. Para nós moradores aqui da Cidade Baixa, mudou bastante. Negativo em relação à bagunça que se tornou aqui no nosso bairro, né? E positivo porque vamos ganhar a Copa esse ano. É movimento. A gente vê as pessoas alegres, passeando sempre. Eu estou achando assim maravilhoso. A ideia de receber estrangeiros de forma civilizada me parecia uma coisa interessante, né? É problema para dormir, mas a festa é muito maior do que o meu problema de sono, né? Vivo o Brasil! É, e se fora dos gramados a Copa é um sucesso, dentro do campo não é diferente. Além da boa média de gols e do baixo número de faltas, a competição também apresenta algumas surpresas. As Américas têm metade das 16 seleções classificadas para as oitavas de final da Copa. A Europa tem apenas seis e a África duas. Um jornalista e pesquisador da história do futebol conversou com a nossa equipe sobre o panorama do torneio mundial realizado aqui no Brasil. O emparceiramento indica que, por exemplo, Brasília e Argentina, daqui em diante, eles só podem se enfrentar numa final. de uma maneira, assim, com o roteiro dirigido para uma semifinal. Alemanha contra Brasil e Argentina contra Holanda. É uma hipótese. Nós vamos ter a Alemanha jogando aqui também. Além da Argentina, o Mesc também já jogou. Então, puxa vida, né? O próprio jogo, que era o patinho feio, que foi a Argélia e Coreia do Sul, acabou sendo um belo jogo pelos seis gols, quatro a dois. E esse talvez seja um outro fator, assim, de saírem muitos gols. Os choques entre escolas de futebol completamente diferentes, o que abre, acaba abrindo as defesas e propiciando o surgimento de mais gols. Assista depois do intervalo. Acampamento Farroupilha Extraordinário na capital realiza prova campeira até domingo. Farroupilha Extraordinário na capital